MÚSICA 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 Então galerinha vocês viram aí que em muitos casos a gente aí para fazer o cálculo do número de oxidação de um elemento a gente precisa observar o número de NOX dos outros elementos que estão próximo dele, não é isso? Vocês viram aí que em algumas situações a gente teve NOX de elementos que eram negativos e que devido a situação ficaram positivos e é isso mesmo que ocorre. Então não podemos determinar o número de oxidação de um átomo sem observar os outros que estão ligados a ele. Então para a gente revisar e você ter um maior sucesso na atividade, bora lá no slide? Nessa segunda parte galerinha a gente vai só relembrar que quando a gente estiver falando de reações de oxidação e redução nós estamos falando de uma reação que ocorre a transferência de elétrons. Por isso que sempre uma parte que está participando da reação vai perder elétrons e aí a gente diz que sofreu oxidação e a outra parte vai receber elétrons e aí nesse caso a gente diz que ele sofreu redução. O número de oxidação é a carga que o número de oxidação é a carga que um átomo de um elemento químico apresenta em um composto químico ou ainda em um íon e aí a gente observou isso em muitos exemplos. Nós vimos também que a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Então se a gente tem uma situação como por exemplo o oxigênio como nós vimos é um calcogênio tem seis elétrons na camada de valência então ele tem a capacidade de atrair dois elétrons. O NOX dele é menos é dois menos né? Porém quando o oxigênio está ligado a um elemento que é mais eletronegativo que ele no caso o flúor esse NOX dele aqui vai alterar por quê? Porque o flúor por ser mais eletronegativo ele tem maior tendência de atrair os elétrons que o oxigênio. Nesse caso por esse elemento ser mais eletronegativo que ele o NOX dele vai ser positivo. O conceito de oxidação e redução bom aqui a gente tem que são termos que estão relacionados a transferência de elétrons né? E aí isso vale galerinha não só para átomos mas para íons né? Também nós vimos que nós temos substâncias que já se encontram em compostos que já se encontram na forma iônica pela sua diferença de carga. Então o que é oxidação? Quando a gente tem perda de elétrons. O número de NOX da substância vai aumentar. Então por exemplo o zinco que aqui o seu NOX era zero. Quando ele perde dois elétrons o seu NOX vira dois mais. Então de zero foi para dois mais. Aumentou. Já a redução é um processo no qual há ganho de elétrons. E aí a gente tem aqui o hidrogênio que a sua carga aqui era de um mais né? Mais um. Que quando recebeu os elétrons sua carga foi para zero. Então ela reduziu. Ele sofreu redução. Para as regras que a gente utiliza para determinar o número de NOX. A gente tem que NOX. O NOX de qualquer átomo de uma substância simples sempre vai ser igual a zero. Então se eu tenho o zinco lá o NOX é zero. Se eu tenho o O2 o NOX é zero. Quando a minha substância é simples. Nos casos do NOX do hidrogênio. Ele sempre vai ser mais um. Ah professora tem exceção? Quando ele estiver na forma de hidretos metálicos. Aí o nosso hidrogênio vai ser menos um. A soma de todos os átomos. Do NOX de todos os átomos de qualquer espécie química neutra. Sempre tem que dar igual a zero. Assim como a soma dos NOX de todos os átomos de uma espécie iônica. Tem que ser igual a carga do íon. E aqui a gente tem a outra exceção como eu falei. Que é o caso do oxigênio. Quando ele está nos peróxidos a sua carga em vez de ser menos dois é menos um. E quando ele está com elementos que são mais eletronegativos que ele. Como o flúor ele fica com carga positiva. E nos superperóxidos a sua carga é de menos meio. Agora você vai lá. Desculpa pessoal. Você vai lá. Vai praticar na atividade de sala. Com as questões. Matemática para que te quero. Viu galerinha. E eu espero vocês aqui para a nossa correção juntos. E agora pessoal. Que vocês já fizeram a atividade. Eu sei que pode ter surgido algumas dúvidas. E é normal. Já falei isso para vocês várias vezes. A dúvida faz parte do processo de aprendizagem. A gente vai agora para o nosso momento do tirando dúvidas. Vamos fazer as correções e os comentários dessas questões juntos? Então bora lá. Questão de número 1. Essa questão aqui galerinha. Vocês primeiro ponto. Tem que observar que todas as espécies aqui. Todos os compostos. São compostos neutros. Isso significa que a somatória do NOX dos elementos, dos átomos, dos elementos que compõem cada uma dessas quatro substâncias tem que dar igual a zero. Então ele pede para a gente determinar os números de oxidações dos elementos sódio, carbono, cloro e do fósforo destacado nas espécies. Então aqui, ele deu para a gente, nessa primeira espécie, o que a gente tem? A gente tem Na2O. Significa que para neutralizar a carga do oxigênio eu precisei de quantos sódios? Dois. Ele quer saber o valor da carga desse sódio mesmo. Então vamos lá. O sódio vai ser quem? X. Quantos sódios eu tenho? Dois. Então, duas vezes X mais a carga do oxigênio, porque eu só tenho um oxigênio, então não preciso multiplicar, que é menos dois. Tudo isso igual a quanto, galera? Igual a zero, porque é uma espécie neutra. Então vai ficar o quê? Vai ficar, eu vou fazer aqui a regrinha normal, dois X mais com menos vai dar menos, igual a zero. Quero saber o valor de X, então esse dois aqui, vai para o outro lado da igualdade. Se ele está subtraindo, ele vai passar o quê? Somando. Então vai ficar X é igual a dois dividido por dois. Por quê? Porque esse dois que está multiplicando X, quando for para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo. Então X é igual a mais um. A carga de cada um dos sódios aqui é de mais um. Como eu tenho dois sódios, vai ficar duas vezes mais um, vai dar mais dois, que com menos dois vai dar zero. Então, primeiro ponto. Todas as alternativas onde o sódio não tem carga igual a mais um, você já elimina. Então a letra D está fora, a letra E está fora e a letra A está fora. Ficamos entre a letra B e a letra C. Então aqui, o que a gente faz? Vai para a próxima espécie. No próximo, ele não quer mais saber a carga aí do nosso sódio, não. Agora ele quer que a gente determine o nox do carbono. Para determinar o nox do carbono, a gente faz o mesmo esqueminha. A gente vai observar a carga dos elementos que estão junto a ele. Tem quem? Tem sódio, tem hidrogênio, tem o carbono e tem quantos oxigênios? Três. O oxigênio a gente sabe que é menos dois. O hidrogênio a gente sabe que é mais um, certo? E o sódio, galerinha, é quanto? Aí a gente vai determinar que aqui ele vai ser também mais um. Tudo isso vai ser igual a zero. Esse cara é quem eu não sei. Então vai ficar um mais um mais x, que é o carbono, mais três vezes menos dois, tudo isso igual a zero. Aqui você vai resolver normal. Quando eu multiplicar três vezes o menos dois, vai me dar menos seis. Vocês concordam? Vai dar menos seis. Tudo isso igual a zero. Como eu quero saber o valor de x, letra para um lado, número para o outro. Então o menos seis vai passar mais seis e o dois que é positivo passa negativo. x vai ser igual a mais quatro. Então o valor do nox do carbono é mais quatro. Como a letra B, o carbono está menos dois, ela já sai de cena e a gente tem que a nossa alternativa correta é a letra C. O nox aqui de cada uma dessas espécies está aqui na letra C. Olha só. Aqui a gente encontrou do carbono que a gente fez juntos. Aqui nós temos o do cloro, que nesse caso aqui o do cloro é mais sete. Observe que o hidrogênio é mais um, o cloro eu não sei, ele é o x, só que eu tenho quatro átomos de oxigênio, então vai ficar quatro vezes menos dois. Tudo isso igual a zero. Multiplicando, o que eu vou ter? Quando eu fizer quatro vezes menos dois, vai me dar menos oito. Como eu quero saber o valor de x, letra para um lado, número para o outro. O menos oito vai passar como mais oito e o mais um como menos um, que vai me dar mais sete. E aqui para o fósforo, olha só. O potássio é de mais um porque ele é um metal alcalino, galera. Só que eu tenho três, por isso que multiplica por três. O fósforo eu não sei, então ele é x. Oxigênio, o mesmo esquema. Eu tenho quatro, cada um é menos dois, vai me dar menos oito. Multiplicando, três vezes mais um, vai me dar mais três. Quero saber o valor de x, então jogo os números todos para o outro lado, invertendo a operação. Mais oito com menos três, vai me dar mais x. Então a letra C é a nossa alternativa correta para a questão de número um. Questão de número dois. Descobertas recentes da medicina indicam a eficiência do óxido nítrico. No tratamento de determinado tipo de pneumonia. Sendo facilmente oxidado pelo oxigênio e NO2, quando preparado em laboratório, o ácido nítrico deve ser recolhido em meio que não contenha oxigênio. Os números de oxidação do nitrogênio no óxido nítrico e no dióxido aqui são respectivamente, ele que é do nitrogênio. Como que a gente vai fazer para determinar o NOX do nitrogênio nessa situação? A gente parte por aquele princípio que nós conhecemos. Entre o nitrogênio e o oxigênio, o oxigênio é o mais eletronegativo. Então o NOX dele nas duas situações vai ser de menos dois. Então vamos lá. NO, que é o óxido nítrico primeiro. Eu sei que o oxigênio, nesse caso aqui, é menos dois. E que a soma do NOX do nitrogênio com o oxigênio tem que me dar zero. Se ele é menos dois, qual é o NOX aqui do nitrogênio? Ai gente, né? Mais dois, né? Porque mais dois com menos dois vai me dar zero. Então as alternativas que não tem o mais dois no início, porque ele quer respectivamente, elas estão eliminadas. Então letra A, letra D e a letra E. não tem como ser as alternativas corretas, porque o NOX do nitrogênio no óxido nítrico é mais dois. Agora vamos à segunda espécie, NO2. A somatória continua tendo que ser igual a zero. Porém, no entanto, todavia, olha o que acontece aqui. O oxigênio, ele é menos dois. Só que o nitrogênio eu não sei quanto é. Porém, quando eu for somar com o NOX do oxigênio, eu tenho que lembrar que eu tenho dois oxigênios. Então duas vezes menos dois igual a zero. Aqui vai ficar X, aí quando eu for fazer a multiplicação, mais dois vezes menos dois vai me dar menos quatro igual a zero. X vai ser igual a quanto? Quando eu passar o menos quatro para o outro lado da igualdade, eu vou inverter a operação que ele está fazendo. Então se ele está subtraindo, ele vai passar somando. Então qual é a alternativa correta? É a letra B. Onde eu vou ter que o NOX do nitrogênio na primeira espécie é mais dois e na segunda é mais quatro. Só que ele continua sendo positivo nas duas espécies porque o oxigênio é mais eletronegativo. Por isso que tanto no primeiro quanto no segundo o resultado é positivo. Aí aqui a gente tem o esboço para você ver como é que foi feito o cálculo. Lembrando que X sempre representa o NOX do elemento que a gente quer descobrir, no caso o nitrogênio nas duas situações. O NOX do oxigênio a gente sabe que é menos dois. A única coisa que vai diferenciar é a quantidade, que aqui eu tenho só um e aqui eu tenho dois oxigênios. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa questão de número três. Se liga no Enem. Nessa questão nós temos aqui que nos... Gente, que nome, né? Nos... Alcalinos, vamos aí, vamos engolir essa palavra. Nos alcalinos, os átomos de oxigênios, né? Feldespatos alcalinos. Os átomos de oxigênios possuem estado de oxidação igual a menos dois. Se ele está falando de estado de oxidação, o NOX do oxigênio nessa espécie é menos dois. Assim é correto afirmar que no Feldespatos aí de fórmula, olha só a fórmula do cara. Temos potássio, temos silício, temos oxigênio e aí temos o alumínio. E aí ele quer que a gente afirme que os elementos potássio, aqui o silício, possuem respectivamente os seguintes números de oxidação, NOX. Primeiro ponto. Esse cara é um metal alcalino, lembram? Potássio, ele é um metal alcalino. Os metais alcalinos têm número de oxidação mais um, porque todos têm tendência de perder elétrons. Já é um conhecido, então já facilita bastante. O que mais que ele diz? Que o NOX do oxigênio é menos dois. Então eu já sei do oxigênio e já sei o do alumínio. Fica faltando só esses dois elementos que são os outros que ele quer. O oxigênio ele já deu. Se eu sei que o potássio é de mais um, porque ele é um metal alcalino, eu já elimino duas alternativas que não correspondem ao número de oxidação desse elemento. Reduzindo as nossas possibilidades para apenas três. E aí a gente tem o cálculo para a gente resolver a questão. Então, na nossa resposta a gente tem aqui a letra A. Mas vamos observar o seguinte, que para determinar esse cálculo, a gente tem que o alumínio, depois que vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar, o NOX do alumínio vai ser mais três. Aqui o oxigênio, se a gente for fazer, vai multiplicar, vai dar menos dezesseis. Como o alumínio eu tenho só um, aqui o silício eu tenho três, eu tenho que me preocupar sempre em observar a quantidade de átomos que eu tenho. E ao realizar aqui o cálculo, deu zero porque aqui já foi substituído o número de oxidação de cada um desses elementos. É como se você estivesse fazendo apenas a prova real para ter a certeza de que estava certo. mas se você não fizesse dessa forma, o que eu diria que seria o X para você pesquisar, seria ele. Porque o alumínio, o NOX dele é mais três, já é conhecido. Aqui é mais um e o oxigênio é menos dois. Então, ele seria o X da questão. E aí a gente faria o cálculo normalmente, em vez de ter aqui o mais quatro, seria apenas o X. E a gente ia fazer o cálculo e encontrar no final que o valor do NOX aqui seria de mais quatro. Vamos aqui. Então, como que seria? Então, eu tenho o potássio, o alumínio, silício e o oxigênio. Tudo isso igual a zero. O oxigênio a gente sabe que é menos dois. O potássio a gente sabe que é mais um. O alumínio, mais três. Esse cara aqui, que seria o X da questão. Ficaria mais um, mais três, mais três vezes X, mais oito vezes menos dois. Tudo isso igual a zero. Aqui, fazendo a somatória, daria mais quatro, mais três X. E aqui, menos dezesseis, igual a zero. O que a gente faz? Letra para um lado, número para o outro. Então, ficaria três X é igual a mais dezesseis, menos quatro. X seria igual a doze, dividido aqui para três, que daria mais quatro. Por isso, que a afirmativa A é a afirmativa correta para a questão de número três. E assim, galerinha, a gente encerra mais uma aula, mas ainda tem outros conteúdos para a gente trabalhar. Lembrando que oxidação e redução é apenas uma parte introdutória para a gente entrar lá nos processos de oxirredução e, posteriormente, em pilhas. Então, fique ligadinho nas nossas próximas aulas. T Marvel. É a afirmativa. T Marvel. Obrigado.